As cobras costumam ser fatais para muitos animais que elas atacam. Seja pequenos ou até mesmo outros grandes animais. Porém, existem alguns deles que podem não ser uma boa escolha, principalmente se eles estiverem com seus filhotes. Os porcos são alguns desses animais, já que eles não têm medo de enfrentar uma cobra para salvar seus filhotes. Nessas imagens inacreditáveis, um grande grupo de porcos pegou uma cobra após ela engolir um dos seus filhotes. A cobra tentou fugir, mas foi cercada e morta por diversos porcos que atacaram tudo ao mesmo tempo. E esse não é um caso isolado, não. Uma cobra que entrou dentro de um chiqueiro também acabou se dando mal. A mamãe porca acabou pegando a cobra e a encurralou na cerca rapidamente. Ela foi morta com diversas mordidas. Os porcos são extremamente valentes quando estão protegendo seus filhotes. Nem mesmo outros animais selvagens escapam de serem atacados, como nessas imagens onde um javali selvagem acabou levando uma surra de uma grande porca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.